A gente tá falando de amante ou amiga que surgiu como um samba, você tem vários parceiros pra fazer sambas e mostrar sambas justamente porque os seus trabalhos anteriores, eles são marcados, né? Acho que talvez especialmente pelo samba. E eu uso essa ponte pra gente chegar no Samba Nômade, que foi o álbum que você lançou antes desse trabalho novo, antes desse single que você tá compartilhando com o grande público. E você teve grandes parceiros, tanto compositores, intérpretes, tem João Cavalcante, tem o Moisés Marques. Vamos relembrar aqui e apresentar o álbum pro nosso público. Como é que você gosta hoje de falar sobre o Samba Nômade? O Samba Nômade foi um álbum que eu comecei a gravar durante, quer dizer, antes da pandemia. E aí ele durou muitos anos sendo gravado e produzido por questões óbvias, né? E aí a gente teve essa parceria com o pessoal de Manaus e ganhou essa ideia do nomadismo exatamente porque ele reúne Antônio Zambugio, que é português, faz participação, gravou lá de Portugal. Então a gente fez um vídeo bacana, ele de lá, do apartamento dele, a gente aqui no Rio. Convidei vários amigos pra participarem também, que tava naquela época que todo mundo tava enfurnado dentro do apartamento, dentro de casa, que é o que iria morar no boteco, né? Isso, é uma música bem humorada. É, a gente achou super oportuna, né? Queria morar no apartamento, o fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar no boteco, porque tava todo mundo louco pra ir pra rua, né? E pro samba, ir pro boteco. Então a gente achou bacana gravar naquele momento. Composição do Roger Resende, que é mineiro. Aí tem os meninos de Manaus, tem o pessoal do Rio, tem o pessoal de São Paulo, tem gente de vários lugares, vários compositores nesse álbum. Então, eu, né, também que sou do interior de São Paulo, e a gente foi juntando a ideia do samba nômade. E eu tenho feito um trabalho de levar o samba também muito mundo afora, né? Japão, Europa, Estados Unidos, eu tenho feito bastante coisa fora do Brasil e dentro do Brasil e em vários lugares. Então a gente teve a ideia do samba nômade. E gravei várias coisas, realmente. Moisés Marques também foi outro convidado que eu adoro, gravou música minha. Em parceria com o Guilherme Sá, que é compositor da Mangueira, né? Guilherme Sá tá cada dia ganhando mais destaque. Não é o Guilherme Sá que é vocalista de uma banda católica, Rosas de Saron, que é muito famoso também. Não é outro Guilherme Sá. Esse é o Guilherme Sá que tocou com a Elza Soares, com o Tantinho da Mangueira, um grande instrumentista. Isso, Guilherme Sá, compositor mangueirense. Meu parceiro, né? Temos várias músicas juntos. E essas surpresas do amor, eu convidei o Moisés pra cantar comigo, que também fala de um fim de relacionamento, a vida chamando pra viver, a moça chamando pra sambar, um amor novo renascendo aí. Surpresas do amor? Vamos lá? Então vamos ouvir, vamos apresentar pro nosso público Surpresas do Amor. E aí